oi gente mostrando um pouquinho aqui do meu canteiro eu plantei um pé de mandioca aqui plantei outro aqui no meio das verduras joguei semente de uma mão gigante aqui aqui está o pé de pimenta aquele pezinho de pimenta que eu plantei como ele está cheio de pimentinhas, essa daqui é pimenta de cheiro pé de couve, nasceu um feijão aqui olha as couvezinha como estão eu deixei outro pezinho de mandioca aqui que é um mandioquinha que dá com três meses que os passarinhos estão comendo, olha como cresceu aqui o almeirão alface, os passarinhos estão comendo, está comendo também aqui o almeirão está comendo as folhas, passarinhos com esse alimento a cebolinha está bonita, já que começou o carro a bonitinha, precisa tirar o cachorrinho está bravo ali, nasceu o caruru aqui no meio o caruru é comestível gente, pode fazer ele com ovo, uma delícia olha como estão as couves, cheinha de folha, meu filho pegou algumas folhas para comer, mas tem bastante ali ali, olha como cresceram os pés de almeirão, minha ojinha, ela está no vaso aqui é o manjericão, o manjericão, o manjericão, o manjericão, o manjericão, o manjericão que fica quieto aí, coisa beleza? o meu pai é de petai, ele está precisando de colocar as coras negras, que ele já virou só que eu estou pensando de levar a plantar no sítio essas mudas que estão virando aqui lá tem bastante espaço para plantar muita coisa também é isso a minha horta em casa, cresceu gente, muito mesmo os passarinhos estão comendo, gostam de comer almeirão eles gostam de comer de tudo, couve, almeirão, alface, aqui eles comem aquele boldo, aquele negócio amargo eles comem também você gostou? dá o joinha, essa é a minha horta na cidade, agora estou fazendo uma horta lá no sítio então é isso gente, aqui é só um cantinho que eu tenho aqui em casa, vou mostrar aqui para vocês e tem essas verdurinhas, tem de tudo um pouquinho tem couve, almeirão, cebolinha, tem uns mudinhas de alface, estou assistindo uns mudinhas de alface para colocar aqui tem um salsinha, cebolinha, manjericão, hortelã, pimenta, pimenta de cheiro, como está linda elas estavam em um vaso muito feio, agora elas estão na terra, onde tem bastante esterco também estão lindas e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí